E eu venho sentindo também que o meu cabelo tá caindo muito nessas últimas semanas. Acho que você tem que ir logo a um dermatologista. Pois é, só que eu tô sem plano de saúde, eu não sei mais o que fazer. Oi, Bruna! Oi, gente! Deixa eu te falar, porque a PagMenos acabou de lançar um serviço chamado Sempre Bem Club, que reúne vários serviços e benefícios em saúde e qualidade de vida. Olha, que legal! É, e você pode ter consultas e exames particulares com hora marcada. É muito prático, gente! Nossa, que legal, Bruna! Mas deve ser bem caro, né? Olha, acredite se quiser. Apenas R$ 20,90 por mês. É menos de R$ 1,00 por dia. Uau! Um valor super acessível! Pois é, e o Sempre Bem Club é tão completo que tem consultas particulares, telemedicina, orientação médica 24 horas, assistência farmacêutica, check-up anual grátis, assistência funeral. Olha só, gente! Eu tô saindo da conversa e tô correndo pra PagMenos pra fazer a minha assinatura. Tchau! Bruna, e qualquer pessoa pode assinar? Sim, qualquer pessoa! E você também tem Vale Remédios grátis e ainda concorre a sorteios mensais. É muito bom, né? Poxa, então eu também vou agora na PagMenos adquirir esse serviço. Calma, calma, Marcelo, porque eu já fiz a sua assinatura. Qualquer pessoa pode presentear um amigo ou um familiar e esse é o meu presente pra você. Poxa, Bruna, que máximo! Muito obrigado, tá? A minha saúde agora vai estar muito mais protegida, tenho certeza. Que prezentão! Tchau! Tchau! A PagMenos sempre tem uma solução com mais economia pra você ter mais saúde. Saiba mais sobre o Sempre Bem Club nos perfis oficiais da PagMenos ou em uma das lojas de todo o Brasil. Ela faz de tudo pra você viver plenamente. PagMenos. Amor. Esse é o melhor remédio.